Ian, o quanto a fake news, a desinformação, a promessa de milagre na internet, o quanto isso atrapalha a sua prática diária, o quanto isso atrapalha a medicina e o desenvolvimento do que é correto, cara? Essa é a minha pergunta. Pô, você sabe que... Já atrapalha? Você sabe que isso não me incomoda tanto? O leigo falar bobagem me incomoda muito pouco. Sim. Me incomoda muito o colega médico com diploma profissional. Mesmo, assim, o pessoal de professor, assim, né, de academia. Mas você sabe que a gente ainda é uma reserva de confiança muito grande. A população tem confiança no médico. Sim. A gente inspira confiança. Sim. Então, quando um colega desvirtua a verdade, desvirtua os fatos pra se encaixar na narrativa dele... É, não é legal. Isso é muito pior. Sim. A fake news, a desinformação... Não, mas a desinformação pode vir do colega. Não tô falando que não. E é essa que me incomoda profundamente. Porque eu tenho que convencer o paciente que a grama é verde. E que o mais um é igual a dois. Tipo, uma dança no TikTok. Hormônio? Legal? Resultado? Arroz? Feijão? Ingestão? Gente, eu tenho... Eu preciso convencer colegas que o corpo humano não foi feito pra fazer jejum intermitente. Jeju, puta, tem tanta coisa pra conversar. Aí, aí, aí... É ruim jejum intermitente, é? Eu sei lá. Você tá destruindo a vida. Privação energética é boa? Privação energética é boa? Então... Privação energética é boa? Ah, porque tem essa teoria de que a gente comia antigamente uma vez por dia, uma vez a cada dois dias. E a gente vivia até os 24 anos. É, então, exatamente. Que legal. O cérebro... O nosso cérebro quadriplicou de tamanho de lá pra cá. Por isso é... Por isso que eu vou voltar a fazer oito... Oito refeições por dia. Não precisa fazer refeição de três em três horas. Sim, sim. Mas pelo menos comer quando der fome, né? Sim. Sim. E você não pode ficar com muita fome. Senão você exagera. Sim. Mas, assim, aí vem os colegas falando... Não, porque o jejum intermitente. Tá, legal. Poxa, porque o ganhador do prêmio Nobel estudou jejum intermitente. Porque saiu na Nature, sei lá, não sei aonde. Faça um pouquinho mais. Saiu no Lancet. Ah, eu não li nenhum estudo de jejum intermitente, não. Ah, não, porque o jejum... Ah, pera. O cara que ganhou o prêmio Nobel, ele estudou privação energética em levedura. Em fungo. Ah, é? Tá de brincadeira que os caras... Aí o cara me vira, e alguém me vira, extrapola esse raciocínio... Tá de sacanagem. De seres inferiores, seres unicelulares, pra um ser humano. Poxa, é mesmo, eu não sabia dessa. Caramba. Ser unicelular não, desculpa que o leveduro não é unicelular. Ah, é fungo, né? Ser inferiores, sim. É mesmo, não foi nem animal, é? Não, cara, tá de brincadeira. Que levedura. Porra. Puta, cara. Vou ter que chamar de novo, Pedro. Vamos marcar. Então, assim, a desinformação, quando vem do leigo, cara, você quebra em dois segundos. Mas quando vem num colega, você precisa de muito raciocínio, você precisa de muita... Você precisa provar, de fato, que aquilo não é uma bobagem. Entendi. E você tem pra todos os lados. Ah! Bomba da câncer. Pera, o que é bomba? Que tipo de câncer? Tipo, são essas coisas gerais que são muito deletérias. O cara, ele não tem conhecimento suficiente pra fazer uma afirmação certeira. Sim, sim. E aí, sim, isso dá muito trabalho, você ficar desmistificando, você ficar convencendo o paciente que não é bem assim. Putz, eu tenho alguns artigos já no meu desktop que eu já mostro. Ó, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Legal, legal, legal. Putz, muito bom. Legal, legal, legal.